Olá, boa tarde, boa semana para vocês. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, na ordem do dia, 17 matérias estão na pauta de votação e eu destaco, dentre elas, a criação do bilhete especial do desempregado para gratuidade no transporte coletivo por até 90 dias para as pessoas que estão sem trabalho. E a iniciativa é do deputado Luiz Durão. Porém, essa e as demais matérias da pauta só podem ser apreciadas se antes o plenário deliberar sobre um veto do governo que encabeça e tranca a pauta. Acompanhe os trabalhos com a gente. Boa tarde a todos, homens e mulheres que compõem esse parlamento. Também boa tarde a todos os internautas e aqueles também que nos assistem pelo canal da TV Assembleia, havendo quórum e invocando a proteção de Deus. Declaro aberta essa sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, que já botou mais de 25 mil vagabundo na cadeia a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio de Deus prevalecerá. Provérbios 19, versículo 21. Muito obrigado. A meta é, até o final do ano, chegarmos a 30 mil, delegado Danilo. Eu, por um minuto de silêncio, ouço primeiro aqui o deputado Hércules, que me fez uma solicitação aqui ao lado. Depois eu ouço o nosso capitão Assunção, e deputado Ferraço, logo a seguir. Então, com a palavra, o deputado Hércules. Presidente, eu tenho certeza que esse minuto de silêncio que eu vou requerer, todos os deputados, todos os amigos, os funcionários da Assembleia estarão também assinando esse pedido de minuto de silêncio. Faleceu a senhora Elzira Monhol Pimenta, esposa de um dos fundadores do grande partido e do IMDB, que foi funcionária da casa por muitos e muitos anos. Então, o nosso querido Pimenta, recebo o nosso abraço de todos os deputados, de todos os servidores da Assembleia, por esse momento de tristeza do falecimento da dona Elzira. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Eco. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, quero solicitar, Vossa Excelência, um minuto de silêncio em virtude do falecimento do sargento Rossini. Sargento Rossini teve uma grande participação na defesa da sociedade capixaba, servindo no regimento de polícia montada. Foi um militar íntegro, teve que se afastar por problemas de enfermidade, foi a aposentadoria, mas sempre será lembrado como um grande combatente dentro da polícia montada, dentro do regimento de polícia montada e dentro da polícia militar do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Ferraço. Gostaria de registrar com profundo pesar o falecimento do grande e extraordinário advogado, doutor Fernando de Abreu Júdice. Doutor Fernando, os nossos sentimentos. Pedimos ao doutor Rodrigo Júdice, que é seu filho, que transmita a sua mãe e a toda a sua família, o nosso grande pesar, porque todos nós nos sentimos com muita tristeza e estamos de luto pelo falecimento do calzídico e grande advogado e professor, meu amigo e meu irmão, doutor Fernando Júdice. Ok. Então, nesse momento, deputado delegado Danilo Baez. Presidente, eu me somo aí ao deputado Teodorico Ferraço, solicitando aí um minuto de silêncio pelo falecimento do doutor Fernando de Abreu Júdice, uma pessoa que prestou relevante serviço do Estado do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de ter muitos contatos com ele, inclusive, agora, por último, uma superintendência de Polícia Técnica e Científica, uma pessoa muito prestativa, que Deus console a família e os amigos. Também, um minuto de silêncio pelo falecimento de Derman Marcelino Herbst. Faleceu de acidente nesse final de semana aqui na BR-101. Que Deus conforte toda a família. Obrigado, deputado Danilo Baez. Também quero me somar às falas do deputado Teodorico Ferraço, delegado Danilo Baez. Vou prestar aqui homenagens ao nosso amigo Rodrigo Júdice, também a Macário Júdice, que tiveram, nesse final de semana, o falecimento do seu pai, doutor Fernando Abreu Júdice, figura ímpar nesse Estado. Mas também, atendendo a solicitação dos deputados doutor Hércules, capitão Assunção, Teodorico Ferraço, Danilo Baez e da mesa diretora, façamos, então, o deputado Sérgio Majeski. Pois não. Qual a palavra o Sérgio Majeski? Presidente, eu não prestei atenção, mas eu acho que não chegou a ser pedido por ninguém. O falecimento de Dona Neuzira, no sábado. Dona Neuzira é esposa do nosso querido Pimenta. Ah, o Hércules já pediu, né? Então, só reforçando o pedido, então, do doutor Hércules, o Pimenta, que é ministro lá na catedral com a gente e tal. Então, tá, muito obrigado, deputado. Nós que agradecemos. Então, vamos lá, fazer um minuto de silêncio, proposto pelos deputados, incluindo agora o deputado Sérgio Majeski. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela posição de respeito, inclusive o nosso amigo deputado Jamir Malini. Bom, nesse momento eu dispenso a leitura da sessão anterior, porém declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Passamos, então, à fase do expediente. Nesse caso, para simples despacho. Item 1, mensagem 249-2021 do Governo do Estado, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 02, mensagem 348-2021 do Governo do Estado, à Comissão de Finanças. Terceiro item, mensagem 409 do Governo do Estado, junte-se à proposta de emenda constitucional 32-2019. Quarto item da pauta, mensagem 422, também do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças. 05, mensagem 425-2021 do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Meio Ambiente, Agricultura e de Finanças. Sexto item da pauta, mensagem 428-2021 do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. 07, mensagem 430-2021 do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Cidadania, de Meio Ambiente, de Agricultura e de Finanças. Oitavo item, mensagem 431-2021 do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Nono item da pauta, projeto de lei 628-2021, deputado e vice-líder do Governo, nessa Casa de Leis, Marco Garcia, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Assistência Social, de Segurança e de Finanças. Décimo item, projeto de lei 629-2021, deputado Carlos Vom, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Mobilidade Urbana e de Finanças. Décimo primeiro item, projeto de lei 630-2021, deputado Luiz Durão, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Próximo item, projeto de lei 631-2021, deputado Gandini, junto com o seu projeto de lei 150-2021, por se tratar de matéria correlata. 13, projeto de lei 632-2021, deputado também Gandini, junto com o seu projeto de lei 416-2019. Próximo item, projeto de lei 633-2021, deputado Capitão Assunção, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Décimo quinto item da pauta, projeto de lei 634-2021, deputado Capitão Assunção, junto com o seu projeto de lei 367-2021. Próximo item, projeto de lei 635-2021, também deputado Capitão Assunção, junto com o seu projeto de lei 426-2021. Próximo item, projeto de lei 636, deputado Carlos Vom, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Turismo e Finanças. Próximo item, projeto de decreto legislativo da mesa diretora, às Comissões de Justiça e Cidadania, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Próximo item, décimo nono, projeto de resolução 24-21, deputado Torino Marques, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. Do item 20 ao 24, trata-se de pareceres das comissões pertinentes à proposição das senhoras e senhores deputados. O despacho conjunto é tramite-se na forma regimental. Do item 25 ao item 41, trata-se de requerimento de informações do deputado Capitão Assunção. Despacharia de forma conjunta, e o despacho é oficie-se segunda parte do expediente. Nesse caso, é sujeito à deliberação. Item 42, requerimento de urgência 218-2021, deputado Dari Pagung, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contratos se manifestam. Aprovado. Próximo item, requerimento de urgência 226-2021, deputado Dari Pagung, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. 44, requerimento de urgência 230-238, deputado Gandini, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. O item 45, requerimento de urgência 233-2021, deputado Luiz Durão, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. O item 46, deputado Capitão Assunção, acabou de me solicitar a baixada de pauta. Defiro. O item 44, 45, aprovado. O meu despacho. Item 47, requerimento de urgência 237-2021, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. 48, requerimento de urgência 239-2021, deputado Daripagung, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Eu voto quanto, Sr. Presidente? Carlos Vom. Aprovado. Contra o voto, deputado Carlos Vom e, deputado Capitão Assunção e, deputado Torino Marques. Item 49, requerimento de urgência 240-2021, deputado Daripagung, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Item número 50, que é o requerimento de urgência 242-2021, delegado Danilo Baense. Vou colocar a matéria em discussão. Com a palavra o líder do governo para encaminhar. Sr. Presidente, eu conversei com o nosso deputado Danilo Baense e solicitei o deputado que pedisse baixada de pauta desse projeto, uma vez que a Procuradoria da Casa, usando o regimento interno, até o artigo 143, pedindo que está faltando alguns documentos no projeto do deputado. Então, eu queria solicitar o deputado Danilo se ele vai baixar de pauta a urgência ou se... Eu sugiro que ele possa pedir uma diligência para juntada de documentos ausentes na proposta. Sr. Presidente, o deputado Dari Pagum, do governo, ele me pediu que aguardasse, ele gostaria que te assinasse de pauta, para aguardar a resposta do parecer da Procuradoria. Então, nós concordamos que não vai haver qualquer prejuízo, pode ser apresentado amanhã ou quarta-feira. E eu quero aproveitar para registrar o meu voto contra no item 48, por favor. registrado o voto de V. Exª. No item nº 50, então, eu baixo de pauta e eu baixo de pauta aguardando a manifestação da PGR a partir daí reinserido na pauta. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos a V. Exª. Sempre, gentilmente, atendendo os pleitos. Item 51. Requerimento 8721, da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. 52. Requerimento 08821, do deputado Janete Sá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento 8921, do deputado Janete Sá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Item 54. Parecer 44521, da Comissão de Justiça. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprocuradoria-Geral, por elaboração da minuta do parecer. 55. Parecer número 44721, da Comissão de Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprocuradoria-Geral, para elaboração da minuta do parecer. 56. Parecer 44821, da Comissão de Justiça. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. A Procuradoria-Geral, também, para elaboração do parecer. Do item 57 ao 105, trata-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Nesse momento, colocarei em conjunto a discussão e a votação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Os deputados, inclusive o deputado Torino Marques, que aprovam, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, gostaria de justificar o voto. Ouço, V. Exª. Justificar o voto. Ouviremos, V. Exª, no indicativo de voto. Obrigado. Voto todos? Todos? Então, justifico o voto, deputado Torino, logo após. Deputado Capitão Assunção. Torino. Assunção. Danilo. Soldado Hércules. Rancho. Com a palavra o deputado Torino Marques, pelo tempo regimental. Nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Então, poderia voltar, então, o cronômetro ali, que já perdi cinco segundos. Zero cronômetro. Duralex, Cedilex. Três horas e dezesseis minutos. Presidente Marcelo Santos, público que nos assiste, deputados que estão na plenária presencial e também na plenária virtual, muito obrigado a todos pela audiência. Li hoje cedo, pela sessão de notícias do site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, sobre a iniciativa do colega deputado Emílio Maméri, que, através do projeto de resolução 23 barra 2021, para que esta casa faça inspeções hidráulicas no seu prédio de três em três meses. Com isso, pretende-se, assim, reduzir o desperdício de água na sede do Legislativo Estadual. Nesta oportunidade, senhoras e senhores, quero trazer a este plenário uma outra proposta nesse sentido. Olha só, uma ideia que vem de um simples funcionário do setor de manutenção do prédio da Assembleia Legislativa. Refiro-me ao servidor Fabrício Policati Ramos. De tanto ver o desperdício de água, mesmo com a crise hídrica que o país atravessa, ele oferece uma forma, aparentemente, muito simples de aproveitamento de água servida. A ideia consiste em captar a água servida diretamente nos drenos do sistema de ar refrigerado das torres administrativa e também legislativa. É um pequeno manancial que é jogado fora todos os dias, dia a dia. O técnico fez as contas e concluiu que, com os dias a menos e chuvosos, sob temperatura baixa e produção de água que vaza pelos drenos, pode chegar a 2 mil litros por dia, ou 1,5 litro por minuto, o que é muito. No verão, com o calor intenso, pode dobrar essa quantidade, sim. Indo mais adiante, podemos acrescentar nessa conta a coleta de água pluvial, considerando que a área de captação é muito grande, possivelmente maior que 3 mil metros quadrados. O aproveitamento ou reuso desta água pode dispensar o uso de água potável para a limpeza das áreas internas e externas do nosso edifício, ou para diversos fins após um processo barato de purificação da água com produtos à base de cloro. Peço a consideração dos diretores da Assembleia Legislativa, meu querido presidente Erick Musso, para esta proposta. Podemos nos tornar um bom exemplo de gestão sustentável para outros edifícios públicos dos municípios do Estado e até mesmo da União, quem sabe. Pessoas simples, como é o caso do nosso técnico, podem ter grandes ideias e soluções perfeitamente adaptáveis ao nosso cotidiano. Lá fora, senhor presidente, há uma grave crise hídrica que ameaça a economia do país, que interfere e ameaça a qualidade de custo de vida do nosso povo. Vivemos em 2021 a mais perversa estiagem dos últimos 90 anos. Isso não é pouca coisa não. As chuvas nos últimos dias começam a trazer, claro, um alento, mas ainda não eliminou a ameaça de racionamento. Para concluir, senhor presidente, portanto, a crise é grave e merece nossa atenção e, claro, total reflexão. Nós que representamos o povo temos de valorizar cada avanço, cada proposta, cada ideia. E se a proposta vem de um cidadão simples, morador do bairro Vila Garrido, do qual nasci ali em Vila Velha, penso que deve ser levada em consideração pelo alcance que tem, né? Aproveito também para sugerir a direção desta casa que leve em conta a proposta e aproveito para parabenizar o servidor Fabrício Policati. Boas ideias merecem ser respeitadas. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Com a palavra agora o deputado Capitão Assunção. Sr. Presidente, eu quero primeiramente agradecer a todos os deputados, que votaram a favor da nossa indicação e também solicito a cada um dos deputados que possa fazer esse acompanhamento junto ao governo do Estado. Essa rodovia Roberto Calmonres, essa ES245, é um trecho que liga São Jorge de Tiradentes até Linhares, lá em Rio Bananal. Primeira indicação que me foi pedida por um cidadão, eu aceitei essa luta, que foi do Lindomar Berti. E eu passei por esse trecho e eu vi que está muito ruim a situação. E pelo que os moradores de Rio Bananal têm falado, houve uma promessa do governador para que esse trecho fosse reconstruído de forma adequada, não é tapa-buraco. O que os moradores de Rio Bananal querem é que haja realmente uma reestruturação adequada, uma reforma de verdade, para que os moradores de Rio Bananal não sofram com esse deslocamento de São Jorge de Tiradentes até Linhares. Então, fico muito feliz que os deputados todos votaram a favor da nossa indicação e solicito a vocês, deputados, as vossas excelências, para que possam fazer também os seus pedidos junto ao governo do Estado, porque é uma reivindicação justa. Os moradores vão para as redes sociais, hoje a gente não precisa mais de ficar se guiando por televisão. E na rede social a gente vê que há uma grande insatisfação do povo de Rio Bananal em cima do governador, porque ele falou que ia fazer a reforma da rodovia e não fez. Esse tempo agora de chuvoso aumentou ainda mais a quantidade de buraco. Então, primordial. O governo tem condições de fazer isso, tem condições de dar uma rodovia totalmente estruturada para que o povo de Rio Bananal não passe dificuldades. Então, essa rodovia Roberto Comum, essa rodovia ES-245 e esse trecho especial que a gente está falando, que é um trecho pequeno de São Jorge Tiradentes até Linhares, não vai comprometer em nada o orçamento do governo. E muito pelo contrário, trazendo mais segurança para a via, aumenta-se a circulação de mercadoria, e aumenta o ICMS, aumenta o dinheiro no caixa do governo do Estado. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos. Com a palavra agora, o delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente, senhores deputados e deputadas. Presidente, inicialmente, eu quero agradecer aos nossos pares por haverem votado a unanimidade as nossas indicações, inclusive com relação à reabertura das delegacias de São Pedro, Maruípe, Centro de Vitória, Jucutuquara e São Torquá, tendo em vista a nomeação dos novos policiais. Presidente, no primeiro bieiro dessa legislatura, estivemos aí à frente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, onde, juntamente com os nossos pares, reivindicamos um aproveitamento maior dos concursados ou dos concursandos no concurso da Polícia Civil. Seriam aproveitados, inicialmente, 73 ou 74 policiais. E, graças a esse trabalho desenvolvido aqui pela Comissão, juntamente com nossos pares, nós conseguimos, junto ao governo do Estado, elevar para 401 policiais. No último dia 20, estivemos ali na formatura desses 401 policiais. Ficamos muito satisfeitos que, embora não tenha atendido totalmente o pleito, mas auxiliou bastante. A nossa função aqui, deputado Dari, é cobrar, legislar e cobrar do governo. Mas, quando o governo pratica um ato importante, nós temos que elogiar esse trabalho realizado, como foi o caso da nomeação desses 401 policiais civis. E também, presidente, naquele mesmo dia, dia 20, nós estivemos conversando ali pessoalmente com o governador do Estado, Renato Casagrande, falamos para ele da importância de aproveitar novos servidores desse concurso, que haviam sido aprovados, até mesmo porque, dentro dos 401 policiais, vários deles, embora sejam nomeados de imediato, passaram em outros concursos e pedirão exoneração o mais rápido possível, deputado Dari, tendo em vista a haver sido aprovado Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e outros concursos públicos realizados. Então, conversamos ali com o governador para que aproveitasse outros aprovados daquele concurso e ele nos prometeu que chamaria uma outra turma para aumentar um pouco esse efetivo. E, graças a Deus, fomos atendidos, graças ao governo do Estado, ele está chamando mais uma turma de 117 policiais. São 80 investigadores, 27 peritos criminais e 10 médicos-legistas. Então, fica aí um total de 518 policiais civis. Ainda não recomponho o quadro da Polícia Civil, mas temos certeza que, gradativamente, a gente vai repor esses 1.800 cargos vagos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. O presidente retorna a palavra a vossa excelência. Obrigado, deputado Danilo Baense. Com a palavra, acredito, para justificar, deputado Hércules. Hércules. Sr. Presidente, apesar dos colegas deputados e deputadas, povo que nos assiste na nossa TV Assembleia e também pelas minhas redes sociais, eu venho justificar o voto de duas indicações que eu fiz a 99 e a 100 a 99. Antes, eu quero mandar um abraço agora a quem está transmitindo a sessão. Agora, Gisele. Eliana está do lado ali. Obrigado. Transmitindo a sessão. É muito importante para a comunidade surda saber o que nós estamos falando aqui. O 99, ela diz o seguinte, indicação 7807-2021 desse deputado ao governador do Estado para criar uma campanha de conscientização em todas as mídias existentes sobre a importância do respeito à cidadania e da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e no mercado de trabalho. Por que nós estamos pedindo isso? É porque isso é uma reivindicação das pessoas com deficiência do Conselho Estadual e também do nosso núcleo, Otacílio Cose, que é uma reivindicação também do Casajur junto com a Miriam e também com a Fernanda. Então, nós pedimos ao governador do Estado que faça esse trabalho de mostrar a importância da inclusão. Falando em inclusão, nós tivemos aqui na sexta-feira, a partir das 15 horas, uma sessão especial mostrando a necessidade da acessibilidade. torcemos aqui o CREA, a OAB e várias autoridades no sentido de que é preciso que nós possamos cada dia mais olhar para esse pessoal que precisa de acessibilidade. A outra indicação também é para aumentar o limite do valor de aquisição de veículos. Veículo adaptado para pessoas com deficiência também é uma reivindicação dessas pessoas porque o valor já está defasado. Então, pediram para que eu fizesse essa indicação e eu já encaminhei ao governador do Estado no sentido de atender a reivindicação das pessoas com deficiência. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, presidente Dari. Obrigado, deputado Ercos. Passamos à fase da hora do dia, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto parcial, oposto ao projeto de lei 346-2020 de autoria do deputado doutor Hércules, que dispõe sobre restrições, normas, requisitos e critérios para doação de sangue, publicado no DPL da Assembleia no dia 16 de junho de 2020, mensagem de veto 44-2021, publicado no Ales Digital do dia 21 de nove de 2021. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer para esse oral a matéria. Deputado Fabrício Gandini, com a palavra. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria para relatar e vou pedir o prazo até a data de amanhã para eu poder fazer um estudo sobre o veto parcial. Presidente, pela ordem, peço a Vossa Excelência para fazer recomposição de coro. Na forma na forma do artigo na forma do artigo 66 só um minuto na forma do artigo 66 parágrafo sexta Constituição Estadual ficam sobre estradas as demais matérias constante da pauta. passamos a verificação de coro conforme a solicitação do deputado doutor Hércules. Eu vou fazer nominal. Passamos a verificação de coro só registra que me dá para falar a presença. Deputado Adilson Espíndola Próximo Deputado Alexandre Chambinho Deputado Bruno Lamas Deputado Capitão Assunção Deputado Carlos Vão Não, mas eu estou ouvindo eles aqui no plenário Deputado Capitão Assunção Presente Deputado Carlos Vão Presente Deputado Alexandre Quintino Presente Presente Deputado Aipagung Presidino Só vou registrar Deputado Danilo Baense Presente Presente Deputado doutor Hércules Presente Deputado Emílio Mamere Presente Deputado Rafael Favato Presente Doutor Rafael Favato Presente Deputado Engenheiro José Esmeraldo Deputado 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 Engenheiro José Esmeraldo Deputado Erick Musso Deputado Freitas Deputado Freitas Deputado Gandini Presente Sr. Presidente Deputado Lúdice Leal Deputado 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 Irine Lopes Deputado Janete Sá Presente Deputado Luciano Machado Presente Deputado Marcelo Santos Deputado Luiz Durão Deputado Marcelo Santos Deputado Marcos Garcia Presente Presente Deputado Marcos Madureira Presente Presente Deputado Raquel Lessa Presente Presente Deputado Marcos Mansur Presente Presente Deputado Renzo Presente Presente Deputado Sérgio Majeski Presente Deputado Teodorico Ferraço Presente Deputado Torino Marques Presente Deputado Vandinho Leite 19 Deputados responderam Presente Acoro para a manutenção da sessão Passamos Neste momento A fase das Comunicações Hoje Pelo Sistema De Alternância Passamos Ao Deputado Bruno Lamas Deputado Marcos Garcia O áudio está aberto Deputado Bruno Lamas Deputado Bruno Lamas Não registrando Deputado Alexandre Chambinho Presidente Deputado Daripagung Eu declino da minha fala Obrigado Deputado Parabéns Papai pela segunda vez Que Deus abençoe Amai Te Deputado Adilcio Espíndola Declino Deputado Vandinho Leite Deputado Adilcio Espíndola Senhor Presidente Apenas Desejar Uma Boa Tarde A Todos Um Excelente Dia Vou Declinar De Usar Da Palavra Obrigado Deputado Adilcio Deputado Vandinho Leite Deputado Torino Marques É Vossa Excelência Mh 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 Amém. E seis minutos, já de volta aqui no plenário da Assembleia Legislativa, para a fase dos oradores, da fase das comunicações, né? Muito obrigado a todos que nos assistem, o público que está nesse momento na internet, os internautas, também as pessoas que assistem na TV Assembleia, os deputados dessa Casa de Leis, que estão presentes aqui na plenária presencial e também os deputados que estão na plenária virtual. Senhor presidente, Dari Pagung, líder do governo nessa Casa de Leis, aproveito aqui para parabenizar a Faculdade Castelo Branco, lá de Colatina, Faculdade Castelo Branco de Colatina, que agora passa a ser o mais novo centro universitário do nosso glorioso Espírito Santo e possivelmente da região sudeste do Brasil. É uma conquista para o nosso Estado e, em especial, para Colatina, uma cidade respeitada com o centro universitário Capsaba. Que o diretor e futuro reitor desta universidade, meu amigo Luciano Merlo e sua equipe, sejam muito felizes com essa nova responsabilidade aumentada, sim. Luciano é um baita educador, eu diria que um semeador de luzes nas profundezas da educação que vivemos hoje. Então, quero parabenizar mais uma vez o meu querido amigo Luciano, que é um educador lá da região de Colatina, Faculdade Castelo Branco. Agora é uma faculdade que a educação seja respeitada aqui no Espírito Santo, com certeza. Bom, pessoal, gostaria de comunicar aqui que estou muito feliz sendo agora o mais novo itaranense. Mais novo itaranense. Fui na semana passada, naquela linda cidade, receber o título de cidadão de Itarana, pelas mãos do Legislativo Municipal, a partir da indicação do amigo vereador, apicultor Mário Custer. Seu Mário, muito obrigado por esse reconhecimento ao deputado estadual Torino Marques. A iniciativa premiou a mim e a cidade, que agora, mais do que nunca, tem esse deputado como defensor das causas e demandas daquele município. Itarana, assim como os outros 77 municípios, estão no meu coração. Então, finalizando, tivemos, na manhã desta segunda-feira, reunião com os superintendentes regionais do INCRA e do Serviço de Patrimônio da União, o SPU, em pauta, a busca de soluções para evitarmos conflitos pela posse de terras no norte do Espírito Santo. A nossa defesa é pela sobrevivência de milhares de famílias na região. Ali se produz alimentos básicos para o ser humano. Ansiamos em ver o dia em que estarão convivendo de forma harmônica, de forma harmoniosa, os trabalhadores da agricultura familiar e a Suzano, produzindo celulose, gerando empregos e riquezas para o país. Não pregamos a derrota de um sobre o outro, mas a acomodação de interesses para que todos, todos, tenham o direito a sobreviver. Essa é a nossa luta, defender o povo do Espírito Santo, que eles tenham o direito a plantar, produzir para o Estado, direito à posse de suas terras. Uma excelente tarde a todos e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Torino. Quero aqui registrar, deputado Torino, que V. Exª recebeu o título. Eu também estava lá, junto com o deputado Adilson Espíndolo e a deputada Janete. Foi um momento glorioso para todos nós. Deputada Janete, deputado Dari Pagung, deputado Adilson Espíndola, da Vitória também recebeu. E o deputado Paulo Foleto, que é o nosso secretário da Agricultura aqui no Estado do Espírito Santo, foi uma festa lindíssima. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo e vereador Mário Custer, da cidade de Itarana, pela indicação ao deputado Torino Marques. Obrigado, senhor presidente. A responsabilidade só aumenta. Só aumenta. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, hoje eu vou declinar, desejando ao povo do Espírito Santo que continue vacinando. Porque hoje nós estamos com quase 70% de vacinação em todo o Brasil, mas é preciso que a gente cuide do protocolo, atendendo às recomendações médicas, todos trabalhando, mas sem aglomeração e respeitando os contatos pessoais. A todos, o meu abraço, um abraço carinhoso a todos os senhores e senhoras deputadas da Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Teodorico Ferraço. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski. Obrigado. Meus cumprimentos ao deputado Daripagum, que dirige a sessão neste momento, aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aos funcionários desta Casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais desta Casa. Desde a gestão passada do Paulo Artungo, quando começaram a ser instalados aqui no Estado, as chamadas Escolas Vivas, e aquilo deu muita confusão. E sempre, muitas pessoas tentaram criar um discurso de que eu era contra o ensino integral. Jamais fui contra, mas sempre contra a forma com que isso começou aqui no Estado do Espírito Santo. Então, as Escolas Vivas, do Paulo Artungo, elas tinham nove horas de duração. Isso era um grande problema, porque em muitos municípios e muitos bairros, só havia uma escola. Ao transformar aquela escola em escola de tempo integral, os alunos que não podiam estudar o dia todo, não tinham para onde ir. Então, criava-se uma confusão, tinha que fazer, às vezes, um acordo ali com a Prefeitura, como aconteceu em Afonso Cláudio, por exemplo. Era sempre uma confusão. Esse era um grande entrave, porque se você vai instalar uma escola de tempo integral, com um período de duração de nove horas, você precisa ter, no mínimo, uma outra escola para atender os alunos que não podem frequentar este período. Com o Renato Casagrande, ele mudou isso. O que ele chama hoje de escola de tempo integral, é uma escola de sete horas, sete horas e pouco, sete horas e meia. Quer dizer, muito claramente, deixou de ser de tempo integral. Por quê? Hoje funciona assim. Se instala, por exemplo, o que ele chama de escola de tempo integral, por exemplo, se a entrada é sete horas da manhã, vai até duas horas da tarde. Duas horas, começa o turno vespertino, que vai até sete horas da noite. Ora, se eu tenho uma escola com dois turnos, muito obviamente não é uma escola de tempo integral. Então, assim, eu fico aqui, até deputado Dari, o senhor que é líder do governo, que o governo deveria mudar o nome desse projeto. Porque escola de tempo integral não é. Não há de se chamar uma escola que tem dois turnos de escola de tempo integral. E assim, para você entender, o que se chama de tempo integral tem sete horas e meia. Com o novo BNCC e o novo ensino médio, o ensino médio passa a ter cerca de cinco horas de duração. Considerando que o chamado integral, além do recreio, ele tem o horário de almoço, a diferença de tempo, disso que chama-se de tempo integral atualmente, para o turno regular, é muito pequena. Então, não é lógico que se chame isso de escola de tempo integral. Porque de tempo integral, atualmente, não é. Certo? E hoje saiu, nós vamos falar isso em uma outra ocasião, um estudo falando de como os professores brasileiros, em média, trabalham muito mais do que os professores de outros países. Então, considero o estudo, por exemplo, que um professor no Japão, a maioria dos professores do Japão, dos Estados Unidos, de países europeus, eles trabalham em um horário só. Eles têm um vínculo empregatício só. Aqui no Brasil, a grande maioria dos professores da educação básica trabalham dois, três horários. Nós temos uma quantidade imensa de professores que trabalham de manhã, de tarde, de noite, ou trabalham em um turno no Estado, outro turno numa prefeitura, ou trabalham em um turno no Estado, no outro turno trabalham numa escola particular. E por que isso ocorre? Em virtude dos baixíssimos salários pagos no Brasil. Então, esse estudo que sai hoje, muitos jornais passaram a divulgar isso hoje, e eu espero que tenha uma grande repercussão, porque essa situação crônica dos baixos salários no Brasil, pago aos professores, ela precisa ser revista. Mas, em um momento oportuno, nós nos aprofundaremos sobre esse assunto. Muito obrigado, deputado Dari. Obrigado, deputado Sérgio Majeski. Com a palavra, com a palavra o deputado Renzo Vasconcelos. Só gostaria de registrar que eu estava também nesse plenário, junto com o deputado Rafael Favato, que eu lembro aqui, Sérgio Majeski, deputado Hércules, deputado Marcelo também, da discussão das escolas do tempo integral. E, hoje, nós estamos em 75 municípios dos 78 municípios do Estado, tendo 40 escolas, chegando agora a 132 escolas do tempo integral. Então, é importante, é um avanço para o ensino capixaba. Com a palavra, deputado Renzo. Não nos ouvindo, com a palavra a deputada Raquel Lessa. Também, não nos ouvindo, com a palavra o deputado Pastor Marcos... O deputado Marcos Massu. Não nos ouvindo, deputado Marcos Madureira. Eu declino. Deputado Marcos Madureira declina. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcos Garcia. Deputado Luiz Durão. Deputado Luiz Durão. Não nos ouvindo, com a palavra, deputado Luciano Machado. Não nos ouvindo, deputada Janete de Sá. Não estamos ouvindo, deputada. Tem que abrir o áudio. Está me ouvindo agora? Sim, sim, Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Boa tarde a todos e a todas que participam dessa sessão da TV Assembleia, dessa sessão da Assembleia Legislativa Ordinária. Todos que estão no plenário presencial, meus colegas que estão no plenário virtual, assim como eu. Inicialmente, Dari, você que está presidindo a mesa, eu quero pedir um minuto de silêncio. Eu não estava no momento em que foi definido o minuto de silêncio, mas ao término da minha fala, eu gostaria que você tenha ferido um minuto de silêncio em favor do filho de um amigo nosso, de nome Romário Costa Ramos. Ele faleceu nesse domingo, no dia 24 de outubro, agora, às 8 horas da manhã, vítima de silêncio de arma de fogo. Foi um crime abissudo, infelizmente praticado por um policial militar. A gente não sabe o que levou esse policial militar a cometer esse ato atroz, reprovável pela nossa corporação. O processo está em fase de investigação. Romário, que era produtor rural, residente do Correio do Café, em Acoporanga. Romário era genro de Zaias Ramos, que é um colega nosso e que faz parte da carreira do fisco de nosso estado. Ele é auditor fiscal. Ele era muito querido em Acoporanga, inclusive veio candidato. Ele era casado com a advogada Yasmin Felício Ramos e vai deixar, e deixou três filhas. A Estela Felício Costa Ramos, Lara Felício Costa Ramos e Júlia Toledo Costa. O nosso sentimento a este grande amigo, filho de um colega nosso, de um servidor da fazenda de nosso estado, que é o Isaías. Nós rendemos a nossa homenagem, o nosso sentimento à família lutada. E desde já, eu convido todos, que são de Vitória, os auditores, que são amigos do Isaías, que vai haver a missa de sétimo dia, para poder ficar atento à missa de sétimo dia, que ele vai estar falando, ele vai estar também passando para a gente essa data. Também quero pedir um minuto de silêncio para a Elzira Magnol Pimenta, ex-servidora dessa casa, esposa de nosso querido amigo Pimenta, que foi presidente da sala. Não sei se já pediram, mas se não pediram, eu estou aqui reforçando e também fazendo esse pedido. Hoje a missa de sétimo dia vai acontecer na Catedral de Vitória, no dia 28, às 18 horas. E, por fim, nós também queremos pedir, como ponto de pesar, pelo falecimento da mãe, do pastor Davi. O pastor Davi é um pastor ligado a nosso mandato, um grande amigo, hoje a igreja fica em Cariacica, ele é da Assembleia de Deus, estou da Assembleia de Deus, e o nome da mãe dele é Georgina Martim Estringuete. Ela, não sei se ela já estava, é aduentada, mas é uma grande perda para essa família. E, por fim, dentro ainda da minha fala do tempo, que me resta, quero agradecer. Agradecer ao governador Renato Casagrande, primeiramente, ao prefeito de Itarana, ao meu grupo de trabalho lá em Itarana, Vanessa, doutor Brás, e todo esse pessoal aqui, que nos acompanha lá em Itarana, são muitas pessoas amigas, ao meu vereador, Carlos Agner, ao vereador Brásinho, à Câmara de Vereadores, toda, eu quero agradecer por ter aprovado o nosso nome para ser agradecido com o título de cidadã de Itarana, que muito nos honrou, uma cidade que sempre nos recebeu bem e que agora, que mora no meu coração, mas que agora me dá esse título de cidadã nessa cidade, de gente guerreira, de gente trabalhadora, de gente acolhedora, que sempre recebe bem, todos aqueles que vão empreender, que vão trabalhar, lá no município de Itarana. Quero também fazer um agradecimento especial ao governador Renato Casagrande. Hoje, pela manhã, estivemos com ele, com os deputados, mais deputados, com diversas autoridades políticas, com o secretariado e com o meu prefeito, o Clério Sampaio, prefeito guerreiro, prefeito que está transformando a cidade de Cariacica para uma obra muito importante, que é todo o trabalho de drenagem e da galeria, da construção, da galeria, toda uma nova construção, no modelo da que foi feito, na Leitão da Silva, da galeria da Avenida América. Nós sempre chamamos aquilo de Valão de Jardim América, porque nas chuvas, especialmente, em 79, quando houve muitas chuvas no estado do Espírito Santo, que alagou várias cidades e Cariacica ficou embaixo de água também, Jardim América ficou embaixo de água. Não se sabia distinguir o que era água de escopo do Valão e o que era água da chuva. Muita gente adoeceu, muita gente perdeu sua mobília, o comércio foi super impactado, porque Jardim América tem uma parte alta e tem a parte baixa, que é onde fica o comércio, os supermercados, as farmácias, as padarias, tudo aquilo foi inundado das chuvas que desciam do morro, tanto já de América, como de Veracruz, como de Aquari, que é o bairro que é o meu bairro, onde nasci, estou concluindo, que é o bairro onde nasci, também de Alto Laje, de Alto da Boa Vista, Despedito, do Morro da Companhia, essas águas ficam todas, vinham todas represadas, atravessavam o salto e represavam Jardim América, porque elas caíam neste balão aberto a céu aberto e elas não tinham escoamento para o Rio Marinho, após o Rio Marinho, tendo em vista que é muito plano, e aí o governador foi lá e apresentou uma obra, uma obra difícil, uma obra estruturante, a obra, que a região 5, a região 6, Jardim América, precisa, e que nós anunciamos na campanha de Euclério, de que nós íamos conseguir fazer esta obra, juntamos, eu, o deputado Marcelo Santos, o deputado Saís Meraldo, o ex-deputado Sandro Ocultor, faço aqui questão de registrar todos nós envolvidos nesta luta para conseguir esta obra que vai melhorar de forma significativa Jardim América, fazendo com que Jardim América volte a ser esse bairro conjante. E aqui, para finalizar mesmo, Dali, agradecendo a extensão desse tempo que você me concede, eu quero agradecer em memória ao senhor Hugo Viola, senhor Hugo Viola, tinha Jardim América foi o primeiro conjunto habitacional do Brasil que foi feito por esse visionário, esse empreendedor que vem a ser o bisavô de minha nora Priscila, ou seja, nós somos dali, nós somos de Cariacica, nós somos de Paguari, de Chardim América, de Aldo Lages, de Dito, de Boa Vista, de Sotema, do Morro da Companhia. Obrigada, governador Renato Casagrande, obrigada, e o Clério Sampaio, parabéns, governador, te honrar e nos honrar com uma obra de tamanho culto, de tamanho valor, do ponto de vista social, da saúde, do equilíbrio do desenvolvimento e do custo também. Meu agradecimento pela obra que vai ser feita de tampagem dessa de reorganização, dessa galeria que fica na avenida América, que é o antigo balão do Jardim América, que vai ser feito pelos moldes da avenida Leitão da Silva e pela mesma empresa que construiu a Leitão da Silva. Obrigada, Dari, obrigada, colegas, obrigada, governador, parabéns, povo de Jardim América, toda a região Silva, de Cariacica e a região 6. Com a palavra a deputada Irine, Irine Lopes. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares presentes da sessão, funcionários da casa, todos e todas que nos assistem. Eu quero, eu serei bastante breve na fala de hoje porque eu quero fazer um registro. Hoje é o dia internacional da luta pela saúde mental. Nós vivemos num mundo de tal forma contraditório onde os seres humanos são submetidos a situações complexas, situações de destrato nesta quadra da história brasileira e internacional. Nós temos como sinal, claro, o preconceito, nós temos o racismo, a homofobia, nós temos o sexismo, nós temos uma presença concreta, real, da disputa entre o crime organizado e o Estado e em muita medida o crime se apropria de setores do Estado e com isso vem uma das atividades mais rentáveis do mundo do crime que é a droga e que no Brasil é tratada de uma maneira falida que é a política executada pelo DEIA nos Estados Unidos, que é a política da repressão, tudo isso empurra os seres humanos para problemas, sequelas que estão dentro daquilo que a ONU considera saúde mental. Então, hoje é o dia em que nós marcamos o nosso compromisso com a saúde mental, com as políticas públicas e a responsabilidade do Estado de tratar e ampliar os seus equipamentos, como os CRAS, por exemplo, para fazer o atendimento não apenas do usuário, mas também o atendimento da família, porque toda a família adoece junto com a pessoa que tem problema, com a valorização dos servidores que estão servindo neste setor e aqui em frente à Assembleia Legislativa um grupo de militantes pela saúde mental está aqui se manifestando para que a gente não terceirize um tratamento, que a gente não repasse recursos públicos para organismos da sociedade civil que não estão capacitados a atender pessoas com problemas de saúde mental. Então, eu gostaria de deixar aqui esse registro e reafirmar meus compromissos pela luta antimanicomial, pela luta por uma saúde mental baseada em políticas públicas e sustentada pelo orçamento público. Muito obrigado, senhores e senhores parlamentares. Com a palavra, só um minutinho, deputado Uds Léo não se encontra, deputado Gandini. Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde a todos os deputados. Gostaria de me juntar à fala da deputada Janete e destacar aí o bom gestor que se revela o prefeito de Cariacica, o ex-deputado Euclera de Sampaio. E eu queria destacar a capacidade de diálogo que o deputado e agora prefeito Euclera de Sampaio tem construído. Hoje nós vimos um anúncio importantíssimo, a deputada Janete colocou a questão da Avenida América e também da praça do bairro, mas queria destacar também a conquista do centro de perícia técnica em que o prefeito após verificar que a cidade de Vitória abriu mão de um importante equipamento como esse, prontamente fez o diálogo com o governo do estado e conseguiu entregar hoje, na data de hoje também, um terreno para que a perícia técnica do estado do Espírito Santo fique no município de Cariaci com investimento de quase 50 milhões de reais em tecnologia, nós teremos aí um processo de construção de uma sede para a perícia técnica, mas também de compra de instrumentos de alta tecnologia que vão servir aí a nossa polícia. Então, parabenizar o deputado e agora a prefeita é o Cléus Sampaio, mas também falar da capacidade do governo do estado de organizar esses investimentos. Nós vimos agora após essas fortes chuvas anúncios importantíssimos para a Vila Velha, anúncios de parcerias em relação à marca da drenagem da cidade que precisa e que por anos vem sofrendo aí com as chuvas e nós teremos aí um grande investimento para o governo do estado essa safra nova de prefeitos tanto de Vila Velha quanto de Cariacica tenho visto também uma articulação muito forte de Vidigal investindo no diálogo e conseguindo investimentos importantes. O governo disponibilizou também o FUNPAES 200 milhões para todo o estado e a gente viu a articulação importante das prefeituras em conseguir esse recurso. infelizmente cabe a nós destacar o momento de isolamento que a cidade de Vitória começa a se encontrar fugindo aí de colocar propostas importantes tanto no FUNPAES que não receberá nenhum real para que a gente tenha investimentos em escolas do município de Vitória uma cidade que precisa avançar no seu integral e que precisa sim de recursos para continuar avançando infelizmente não fez nenhum não apresentou nenhuma proposta estão vendo caos na saúde hoje os sistemas todos da prefeitura ficaram fora do ar ano passado inventaram um monte de história inclusive aqui nessa assembleia inventaram um monte de história e o sistema está fora do ar e ninguém fala se foi um ataque hacker se não foi e o que foi está retirada para a segurança e o caos na saúde está instalado infelizmente a gente vê Vitória indo por um caminho totalmente diferente do que a gente gostaria que estivesse indo que é melhorar o serviço público e não acho que torço para que isso aconteça torço pelo contrário trabalhamos pelo contrário então eu queria fazer esse registro esse isolamento que a cidade de Vitória está buscando dia após dia é muito ruim não para o prefeito mas sim e não para os seus aliados mas sim para os cidadãos que moram na cidade de Vitória para as pessoas que precisam dos serviços públicos eu queria fazer esse registro na data de hoje obrigado senhor presidente obrigado deputado Gandini com a palavra deputado Freitas tranquilo senhor presidente nobres colegas deputados deputadas eu penso que a gente precisa dar toda a ênfase toda a notoriedade enaltecer e elogiar senhor presidente as grandes ações que cada ser humano faz em favor do outro ser humano e no nosso estado do Espírito Santo nós precisamos identificar e reconhecer as ações extraordinárias que o governo do estado na pessoa do seu governador o governador Renato Casagrande vem fazendo em favor de tantos capixabas principalmente na área da educação eu quero dar ênfase aqui hoje elogiar enaltecer o governador pelos mais 41 mil vagas para o ensino de tempo integral em 2022 serão 13 mil vagas a mais que foram oferecidas a mais do que foram oferecidas este ano o governo do estado vai alcançar 132 escolas de tempo integral eu vou repetir o governo do estado vai alcançar 132 escolas de tempo integral em todo o território capixaba dos 78 municípios 75 municípios serão alcançados pela escola de tempo integral basicamente todo o território do estado do Espírito Santo um imenso avanço no multirão pela educação o multirão tem reunido os esforços de todos para que o Espírito Santo recupere o que foi perdido com o afastamento dos alunos da sala de aula imposto pela pandemia importante observar aqui que quem mais perdeu o setor que mais perdeu durante a pandemia foi o setor da educação foram esses alunos de ensino fundamental um dois de ensino médio as nossas crianças adolescentes e jovens que não tiveram a oportunidade do seu aprendizado que tiveram o seu aprendizado tolido que não tiveram a oportunidade sequer de ir para a sala de aula e onde estavam esses meninos onde estavam esses adolescentes onde estavam esses jovens portanto nós perdemos muito durante esses dois anos de pandemia e o governador do estado num esforço imensurável com um conjunto com um multirão de pessoas profissionais da educação com todo o governo coloca o ensino de tempo integral em praticamente o estado todo para alcançar esses jovens esses adolescentes e essas crianças parabéns governador e eu quero enaltecer pela primeira vez a escola de tempo integral chegando a ponto belo lá no extremo norte do estado do Espírito Santo chegando a Mucurici chegando a Vila Valério e chegando a Jaguaré parabéns governador Renato Casagrande o governo do senhor consegue alcançar as pessoas que mais precisam do governo e é dessa forma é que faz um governo para todos e nesse mesmo sentido nesse mesmo sentido eu quero aqui elogiar e enaltecer a professora Andressa Antônio de Oliveira a professora Andressa Antônio de Oliveira passa a ser um case de sucesso a professora da escola Santo Antônio no bairro Santo Antônio no município de São Mateus essa escola se inscreveu para participar do concurso Educa Week em 2021 o concurso Educa Week é uma premiação criada para identificar e reconhecer experiências de sucesso no âmbito da educação realizadas em prol da melhoria do aprendizado e da vida dos estudantes pais e funcionários no ambiente escolar o objetivo do Educa Week 2021 é justamente debater o futuro da educação no Brasil através de conexões de trocas de experiências buscando alternativas para melhorar o ensino e aprendizagem no país a sexta edição do concurso visa apontar caminhos para os atuais desafios da educação básica no Brasil priorizando o desenvolvimento das competências da formação cidadã e profissional dos estudantes o evento aconteceu online em todo o Brasil e foram 36 painéis com a participação de mais de 150 especialistas entre lideranças autoridades e educadores que discutiram a necessidade de inovação com temas relacionados às novas demandas da educação criadas e impulsionadas pela pandemia e nessa sexta edição do concurso nós tivemos a terceira edição do prêmio destaque e na terceira edição do prêmio destaque o terceiro lugar do prêmio destaque foi para a professora Andressa Antônio de Oliveira da escola estadual de ensino fundamental e médio escola Santo Antônio em São Mateus no Espírito Santo terceiro lugar a nível nacional com o projeto e aí já lavou as suas mãos hoje eu quero aqui reconhecer o talento da professora Andressa Antônio de Oliveira parabenizar a professora pelo profissionalismo pela dedicação e pela determinação em fazer da escola um ambiente em que possa alcançar quem mais precisa de ser alcançado parabéns professor Andressa Antônio pelo brilhante trabalho valoroso terceiro lugar e muito merecido o terceiro lugar parabéns obrigado deputado Freitas com a palavra o deputado engenheiro José Rocha Esmeraldo senhor presidente senhores deputados e deputadas público que nos assiste através da TV Assembleia por meio do canal digital aberto 3.2 internautas do site da Assembleia do canal do Youtube boa tarde hoje gostaria de prestar uma homenagem ao município de Iuna considerado a capital do Caparaó Capixaba cidade das belezas naturais que na última quarta-feira 20 de outubro completou 131 anos de emancipação política quero cumprimentar e saudar o prefeito Romário Vieira que vem fazendo uma administração brilhante e de grandes resultados para o povo e o Nense aproveito esta oportunidade para cumprimentar o vereador e presidente da Câmara Municipal de Iuna Edinho o secretário de Agricultura João Marcos Gava José Fonseca da Silva coordenador do programa Municipal de Desenvolvimento Pecuária Leiteira e outros estamos entregando ao município equipamentos agrícolas e veículos para potencializar as atividades das associações da agricultura familiar da região entre elas para associação de cafés especiais estamos destinando um caminhão 3-4 atendendo a solicitação do presidente Márcio Gomes e do prefeito Romário e nosso amigo Edinho já a associação Corvo da Fama Corvo do Fama será contemplada como uma máquina de pilar café além da associação do Corvo do Fama também estou repassando uma máquina de pilar café para a associação do Tinguaciba a terceira associação a ser beneficiada com esse equipamento será a associação Corvo do Siqueira para a prefeitura de Iuna a pedido do prefeito Romário estou repassando uma escavadeira hidráulica que já foi entregue dois veículos picape estrada uma academia popular inoxidável que será instalada na pracinha da vovó Orsília no bairro do Pito além de 30 mil reais para a compra de uma colhedora de forragens um veículo de sete lugares para transporte de pacientes na região do distrito de Pequiá todos esses equipamentos e veículos que estamos anunciando possui a previsão de serem entregues até o final deste ano em parceria com o prefeito Romário assumiu o compromisso de solicitar ao governo do estado material para o calçamento de um trecho da comunidade do Rio Claro no distrito do Príncipe para nossa surpresa em menos de um mês o governo do estado liberou a meu pedido a autorização do material para ser feito esse calçamento tão importante e sonhado pelos comerciantes da região moradores e turistas que sofrem com as péssimas condições das estradas no município é importante e aqui nós estamos vendo a reunião que foi feita com o prefeito com o Edinho que é o presidente com o Alain e o deputado José de Meraldo juntamente com João Marcos Gava que é o secretário de agricultura e moradores da região do e moradores e moradores da região e nós estamos fazendo a nossa parte e não tenho dúvida nenhuma que esse pedido do calçamento que tem 20 anos que os moradores pedem e as pessoas prometem mas não resolvem vai ter a sua solução ainda este ano ainda no ano de 2021 e nós não temos dúvida nenhuma que vai ser uma grande vitória para esta região tão Rio Claro tão importante aonde as pessoas tem o seu comércio tem as suas áreas de ação mas tem a dificuldade de chegar em função da falta do calçamento e esse calçamento ele ele vai ser concretizado ainda este ano aqui é uma reunião que tivemos lá na da prefeitura mais especificamente no auditório da prefeitura aonde fomos apresentado e com certeza fizemos a nossa fala a fala verdadeira a fala do político que tem palavra a fala do político que fala e cumpre a fala do político que não vai para enrolar ninguém é isso que a população precisa é isso que a população merece é isso que a população espera deputado estadual José Esmeraldo ele vai e resolve e eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação é por isso que nós temos avançado no interior do nosso estado aonde dezenas de políticos que lá por lá passaram prometeram e nunca mais lá apareceram que não é o caso do deputado José Esmeraldo quero agradecer então ao nosso prefeito ao nosso vereador presidente e também ao nosso secretário de agricultura João Marcos juntamente com o nosso prefeito Romário que Deus nos ajude que Deus nos abençoe que Deus nos proteja e que UNA venha crescer em prol daquela comunidade que luta que batalha e que precisa do apoio do estado da assembleia legislativa e nós como deputado estadual estamos sempre à disposição para ajudar o povo e o ENDS juntamente com o prefeito Romário juntamente com todos aqueles que participam da administração desse prefeito e o nosso amigo também vereador presidente da Câmara o vereador mais votado o nosso querido amigo Edinho um grande abraço a todos obrigado deputado José Esmeraldo com a palavra o deputado doutor Rafael Favato não José Esmeraldo só falou cinco minutos e meio boa boa tarde eu quero usar os mesmos cinco minutos e meio deputado Dari tá o mesmo o mesmo relógio boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas eu gostaria de falar um tema hoje que a Fabiana vai colocar ali no vídeo vou passar a fala do vereador de Alfredo Chaves o Sérgio Bianchi que ele tá chamando pra uma sessão importante que vai acontecer no município de Alfredo Chaves então todos os moradores de Alfredo Chaves é uma é uma fala importante porque muda a vida não é daquelas pessoas que moram na cidade de Alfredo Chaves então nada mais justo do que ter a participação dos moradores de Alfredo Chaves nessa decisão importante a Fabiana pode pode passar o vídeo só deixa ela voltar com o áudio lá pra gente vai usar minha rede social para conclamar cada cidadão ofendência a participar conosco dia 27 do 10 às 18 horas aqui na Câmara Municipal. Nesse dia será votado o PDM e esse PDM que lamentavelmente não foi discutido com a sociedade qual é a causa de prejuízo que eles vão ter. Por isso eu conclamo a cada um de vocês, venha conosco para acompanhar a votação de todos os vereadores e cobrar de seus vereadores o voto contrário a esse PDM da forma que está aí. Deus abençoe a todos e se encontrarão todos juntos aqui dia 27. Fiquem todos na paz. Então é um vídeo curto dia 27 do 10 vai ter uma sessão onde vai passar ali o novo PDM do que se trata? Aqueles pequenos distritos onde tem 100 pessoas, 100 famílias 50 famílias podem deixar de ser urbanos de ser rural, comunidade rural, para ser uma comunidade urbana. Isso sem ter os benefícios de uma comunidade urbana. Sem ter água encanada, esgoto, sem ter tratamento de esgoto, sem ter comércio local. Tem vendas, tem bar, digamos assim, mas não tem um comércio local. Só que o imposto, que seria o imposto rural daquela localidade, vai se tornar um imposto urbano. Vai cobrar como sendo de uma cidade, porém, sem estar dentro da sede do município de Alfredo Chaves. Então, por isso, quem mora nas comunidades ali do município de Alfredo Chaves, é importante a participação, para estar discutindo isso aí. Quais serão os benefícios? Tem benefício? Tem, lógico que tem benefício. Mas todos aceitam o benefício? A maioria aceita o benefício? Só uma parcela da população aceita o benefício? Porque, depois que mudar a regra do PDM, não tem mais quase como voltar atrás, só rediscutindo novamente o PDM. Então, é importante a participação da população nesse tipo de discussão, uma vez que muda a vida. Nós tivemos um município, o município de Cachoeiro de Itapemirim, que mudou algumas regras também, do PDM, onde aumentou mais de 700 vezes a cobrança do IPTU daqueles moradores. Então, é importante ver como vai ficar esse cálculo, participar desse tipo de sessão, participar ativamente das discussões que esse município está fazendo, para que seja decidido a vida dessas localidades que serão, a partir da aprovação desse PDM, do jeito que está, classificados como urbanos, como cidades, e não mais como área rural do seu município. Esse é o tema principal da nossa discussão de hoje. E outro é me somar e pedir ao nosso presidente, deputado Eric Musso, que preside a sessão. nós tivemos um fato importante que aconteceu na Assembleia de São Paulo, onde teve lá um deputado erroneamente, descaradamente, criticando a Igreja Católica, criticando o Papa, criticando a CNBB, os arcebispos, e eu gostaria de pedir ao deputado, presidente, deputado Eric Musso, que façam um ofício a CNBB, de apoio a CNBB, aos bispos do Brasil, a todos os nossos bispos, ao bispo de Aparecida, que foi o principal criticado, e ao Papa, João Paulo II, também, que foi criticado veementemente por um discurso raso, falho, de uma pessoa sem o conhecimento da Igreja Católica. Por isso, eu acho que, enquanto parlamentar, nós temos que defender todas as nossas religiões. Quando nós temos um Deus a seguir, quando nós temos um Deus a seguir, nós vamos ter menos criminalidade, nós vamos ter mais compaixão, nós vamos ter mais família, nós vamos ter mais berço. Isso, sim, é o desejo de cada um de nós, os nossos parlamentares. A CNBB faz, há muitos e muitos anos, 69 anos de existência da CNBB, a campanha da fraternidade, a CNBB tem lutas aqui no país contra a fome, a favor da moradia, a favor de um trabalho digno. Então, nós temos uma entidade realmente que cuida e zela por todos os moradores independente da raça, do credo, da religião e é importante sim, ter instituições cada vez mais fortes, cada vez mais robustas, que cuidam e zelam pelos mais desfavorecidos. Não é agredindo instituições fortes, não é agredindo instituições sérias, que vai levar esta pessoa, digamos assim, a ser notado. Ele foi notado, mas de uma maneira pejorativa pelas suas falas. Nós temos sim que fazer isso. Eu vou pedir ao deputado presidente, deputado Eric Mus, que faça uma carta em nome de todos os parlamentares ao arcebispo de Vitória e a CNBB de apoio a CNBB e ao Papa João Paulo, ao nosso Papa Francisco. Obrigado. Obrigado, deputado Rafael Favato. com a palavra o deputado Emílio Mameri. Não respondendo, deputado doutor Hércules. Declinando, deputado deputado doutor Hércules com a palavra. Deputado Ferraz, doutor Hércules não tem jeito. Doutor Hércules é o legítimo cachoeirense que mora em Vila Velha. Verdade. Com a palavra a Vossa Excelência. Depois me fala sobre o encontro que você teve lá no tribunal, ok? Ok. Um abraço, Ferraz. Senhor presidente e demais deputados, eu abraço a todos, especialmente o Ferraz, o meu tio, a quem eu admiro, a quem eu gosto muito, quem me carregou no colo lá em Cachoeiro quando era menino, ele já era rapaz, o meu abraço Ferraz. Quero abraçar agora a Eliana Burgarelli que está fazendo a transmissão em sinais de Libra, e a Gisele está ali sentada esperando o horário dela. Quero abraçar hoje todos os dentistas. Hoje é dia do dentista, profissional importante na vida de todos nós. Eu abraço a doutora Luz de Mar, a esposa de um querido amigo também, também um médico, nosso querido Mário Pinheiro, Cachoeirense também, Ferraz. Um abraço a todos os dentistas. Abraço o Edson, nosso dentista aqui da Sembréia que acompanha a Comissão de Saúde. Enfim, abraço a todos os dentistas. O engenheiro civil também, que nós vamos ter muito trabalho com os engenheiros civis, agora nessa luta nossa de acessibilidade. e hoje é o dia nacional do patrono da Constituição Civil. Dia mundial também de conscientização da epidermólise bolhosa. É uma doença rara, doença terrível e que nós abraçamos a todos. Já fizemos aqui várias apresentações com a doutora Roseli Torrelio, que é coordenadora médica da Debra Brasil. Então são essas pessoas que eu quero abraçar, além daqueles que eu não posso fazer nesse momento, mas deixo aqui o nosso registro. Essa questão de homenagem devem ficar aqui para me ajudar. Vamos ficar aqui. Quero registrar aqui porque muitas vezes as pessoas se apoderam de uma atividade, mas que não tem representatividade. Então eu quero agradecer aqui que no dia dos médicos eu recebi na Câmara Municipal de Vitória, que está o certificado, uma homenagem pelo dia do médico. Eu agradeço meu amigo vereador Luiz Paulo Amorim, que reconhecendo o nosso trabalho, fez essa homenagem ali no painel. É o Luciano que está projetando, a Alain. Então nós recebemos essa homenagem do dia do médico, eu quero agradecer. Mais outra homenagem, me ajuda aqui, por favor, dois palenças. Outra homenagem, não adianta querer ser homenageado sem não ter um trabalho igual a gente tem de muitos anos. Está aqui, a EBS fez essa homenagem, colocou as fotos da nossa luta, da nossa caminhada com a EBS, ali está a direção da EBS, o presidente da EBS, Silene. Então são pessoas que a gente vem trabalhando há muitos anos, não é agora que a gente vem trabalhando, há muitos anos nós fazemos essa luta e eu recebi isso com muita alegria e com muita emoção, essa homenagem aqui à sessão que nós fizemos dos 65 anos da EBS. Por que a EBS escolheu esse deputado para fazer essa sessão? dado o trabalho que nós fazemos de muitos anos, essa parceria, essa ajuda que eu tenho dado aos hospitais dirigido pela EBS. A EBS tem um orgulho, nós temos o maior orgulho da luta da EBS dirigindo inicialmente o Hospital Evangelico, hoje o Hospital Jaime Santos Neves, a Maternidade Municipal de Cariacica, ao São Lucas, que é um hospital que hoje dificilmente você vê o corredor do São Lucas entupido de gente como tinha antigamente. Então, 65 anos da EBS é um orgulho muito grande para nós e a EBS também me homenageou devido à nossa luta. Eu quero também aproveitar e mostrar a outra foto, Alan. essa foto é uma luta que eu já conversei com o deputado Marcelo Santos, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Nós tivemos uma reunião com vários representantes das escudas, aquelas máquinas escudas elétricas que vêm melhorar o trânsito, não poluem, não gastam combustível, principalmente no momento do preço da gasolina, do preço do combustível, realmente está matando o cidadão brasileiro esse preço do combustível. Então, nós fizemos também essa reunião, conversei com o deputado Marcelo Santos, porque ele é o presidente, ele já reuniu com esse pessoal e eu também vou reunir e conversei com o deputado Marcelo Santos. Agora, quero mostrar aqui, senhor presidente, por último, algumas pessoas escondem os trabalhos, nós convidamos, nós escondemos não, está aqui, quero mostrar aqui, eu quero que convidar todos, amanhã nós estaremos abrindo o oitavo congresso médico jurídico com a participação de pessoas do Brasil inteiro, de várias autoridades e eu quero que agora, cinegrafista, por gentileza, pegue só um pouquinho da minha imagem, por gentileza. Vamos lá, um pouquinho da minha imagem, segurando esse banner, levanta a câmera um pouquinho, para me, um pouquinho, agora não dá para pegar os dois ao mesmo tempo. Bom, aqui já está bom, vamos lá. Amanhã, às 18 horas, é a abertura do oitavo congresso médico jurídico. Convido a todos, especialmente meus colegas e deputados, vamos participar desse momento importante, mostrar que nós precisamos diminuir a dificuldade do cidadão ter acesso à saúde pública. Esse congresso tem essa finalidade, nós já tivemos nesse congresso mais de mil participantes do Amapá, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Então, amanhã, às 18 horas, estaremos abrindo esse congresso aqui no Álvares Cabral. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, deputado Hércules. Com a palavra, coronel Alexandre Quintino. Não nos ouvindo, deputado Carlos Vom. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Uma boa tarde a todos. Eu vou protocolar um projeto de lei essa semana instituindo o demagogo do ano. E, sem dúvida, esse ano o premiado será o nosso governador Renato Casagrande. Eu digo isso porque o governador concedeu uma entrevista no início da semana passada aonde ele disse tenho visto nesses últimos dias um ataque muito frontal à nossa polícia civil e à nossa polícia militar. Ataque mesmo, tentando desmoralizar toda a história dessas instituições, tentando menosprezar e diminuir a capacidade das nossas forças policiais. eu quero dizer que nós confiamos na polícia militar e na polícia civil e nos bombeiros. Ora, a única coisa que eu vejo aqui nessa casa é, por exemplo, o capitão Assunção defendendo com unhas e dentes a nossa polícia militar. Eu vejo também o deputado delegado Danilo Baense defendendo a nossa polícia civil também com todas as forças dele, reivindicando melhorias salariais, condições, melhorias nas condições de trabalho. Então, a defesa aqui é permanente e não só desses deputados. Vejo também o deputado Torino Marques sempre subindo essa tribuna, fazendo a defesa das nossas polícias e todos os outros deputados. E nunca vi, sinceramente, nem vereador, seja qualquer liderança, atacando as polícias do Estado do Espírito Santo. Pelo contrário, o que eu vi recentemente foi o governador sim atacando um policial que errou de fato, mas eu nunca vi o governador ir para as redes sociais dele para atacar a bandidagem, a criminalidade que tomou conta do nosso Estado. Prefere, no primeiro erro de um policial ir para as redes sociais e expor a instituição da polícia militar. Então, é muita demagogia por parte do governador. Nós, deputados, parlamentares, nós temos aqui a obrigação, sim, de cobrar, de fiscalizar e nós não podemos nos calarmos diante da criminalidade em alta. Os homicídios estão aumentando, o feminicídio está aumentando. Nós estamos vendo aqui nas redes sociais todos os dias vídeos sendo divulgados com assaltos em Vila Velha, por exemplo. A criminalidade tomou conta de Vila Velha. Assalto em Itapuã, Itaparica, na Praia da Costa, bairros aonde que isso não acontecia com frequência agora realmente está acontecendo. Na minha cidade, Guarapari, infelizmente, na orla da cidade nós estamos vendo assaltos na luz do dia. E, segundo o governador, quando a gente cobra dele, a gente está atacando a polícia militar e a polícia civil. Não, governador, nós estamos realmente cobrando de Vossa Excelência realmente um trabalho melhor, políticas públicas efetivas realmente na área da segurança, que, até o momento, realmente tem sido um verdadeiro desastre. Haja vista aí também a última notícia que nós recebemos que o Espírito Santo, acho que o capitão pode falar melhor sobre isso, mas não terá tenentes, não é isso, capitão? O Espírito Santo ficará algum tempo sem tenente. Então, como é que pode um Estado do tamanho do Espírito Santo, nós não temos aqui um Estado grande como São Paulo, que são mais de 40 milhões de habitantes, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Espírito Santo consegue estar numa situação pior do que esses Estados muito mais populosos, muito mais difícil realmente de fazer uma gestão na segurança pública. Então, nós vamos continuar aqui de maneira independente, criticando quando tiver que criticar, elogiar quando tiver que elogiar. E, governador, vamos parar com demagogia, Vossa Excelência, que a todo momento arruma uma briga com a polícia, que critica a polícia, nunca vi, volto a repetir, ninguém aqui nessa casa ou qualquer vereador, seja qual for a liderança, criticar as polícias do Estado do Espírito Santo. Então, essa é a minha palavra de hoje, um forte abraço e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Com a palavra, deputado, capitão Assunção, por apenas 4 minutos, ponto 5. do Executivo de um diálogo político. O tema foi esse mesmo, Diálogo Político, lá na localidade de Garrafão, em Santa Maria de Getibá. E quero agradecer aos nossos amigos que nos convidaram para esse debate, para esse bate-papo. Estiveram presentes lá comigo também o ex-deputado federal Carlos Manato e a deputada federal Soraya Manato, na casa do Bruno do Interior e da Rosiane Broedel. Também estiveram presentes os vereadores Valdemiro, Jonas, Teodoro, Sargento Rogério, Ivone, Nelson, Jean, Heleninha, Alberto, Raunilho. Se tiver faltado alguém, eu quero que vocês me desculpem, mas foi uma manhã muito prazerosa, onde nós tivemos a oportunidade de falar do que nós temos feito dentro da Assembleia Legislativa e dentro do nosso mandato para o povo do Espírito Santo. Então, agradeço demais o Bruno do Interior, a sua senhora Rosiane Broedel e a todos os que participaram daquela manhã muito alegre na localidade de Garrafão. Agora, senhor presidente, eu estava ouvindo atentamente a fala do deputado Carlos Vond e eu assisti um vídeo institucional, um vídeo que, na verdade, não é nem institucional, porque parecia uma pré-campanha para o governo do Estado, deputado Carlos Vond. Chega o governador Casagrande, passa assim, tem um drone, né, aquelas filmagens cinematográficas daqueles 14 milhões que nós denunciamos aqui, que as agências de publicidade acabam jogando dinheiro dentro de jornais que faliram, tipo Gazeta de Comunicação. Então, fizeram uma imagem muito bonita, aquele monte de viatura. Estamos aqui entregando hoje, estamos dentro do quartel da Polícia Militar, mais 94 viaturas das mil que nós já entregamos. Aí eu penso, deputado Carlos Vond, que o governador é um visionário, porque ele está antenado, sabe com quem? Sabe com quem que o governador está antenado? Com o Elon Musk, aquele mega multimilionário, mega empresário, que produz os carros altamente sofisticados e que não precisa de motorista. Eu acredito que o governador, esse camarada inteligente, ele comprou carros da tecnologia do senhor Elon Musk, que o deputado Carlos Vond, porque eu queria, ou ele está usando da matemática da Dilma. Eu não consigo entender, numa polícia que tem 10, queira para ter 10 mil de efetivo, 10 mil policiais militares, somente dos policiais militares que eu estou falando, mas só tem 7. E ele, cada dia mais, ele está colocando viatura nova e não sei o quê, mas a gente vai percorrer as companhias independentes, vai percorrer os batalhões, como eu faço toda semana, e o que eu mais vejo é viatura estacionada. Eu não vejo esse tanto de policiamento que o governador pregou tanto. Esse é o tipo de ataque que nós estamos fazendo a duas, pelo menos duas instituições que se destacam na luta pela criminalidade, governador? Não, nós estamos denunciando a hipocrisia que você está fazendo com dinheiro público. Primeiro, porque remunera muito mal os policiais, é o pior patamar salarial. Segundo, quer mascarar a segurança pública contratando refugio de viatura, porque é refugio, não tem nada de sofisticado. Eu queria que realmente fossem viaturas do estilo dos carros do Elon Musk. Pelo menos justificaria a falta de efetivo, porque os carros andariam sem motoristas. Não tem lógica você falar que está trazendo mais 94 viaturas, governador, quando não tem efetivo, não é? Eu estou vindo de Rio Baranal, que está com 20 mil habitantes e dois policiais para administrar a segurança pública de Rio Baranal. Pode um negócio desse? E não é culpa dos policiais militares. A responsabilidade de fazer com que o efetivo exista em Rio Baranal não são dos dois policiais que trabalham ali na cidade, dando o seu soro pela defesa da sociedade, mas de alguém que se candidatou, mas de alguém que ganhou, de alguém que deveria zelar pela saúde pública, pela segurança pública do povo de Rio Baranal e de todos os 77 municípios. Então, há hipocrisia muito grande quando se fala e não se faz. E nós estamos aqui para isso. É por isso que existe o Parlamento. Quando o deputado Carlos Vão vem aqui e fala, olha, isso aqui está errado, governador. Seria importante que, respeitosamente, você se desse ao luxo de falar a verdade, governador. Não há uma política operacional nem estratégica para proteger o capixaba. Nós estamos dizendo o tempo todo do casuísmo que se está usando o governador para fazer campanha para 2022, dizendo que chegaram mais 94 viaturas e não tem efetivo para uma polícia que deveria estar com 10 mil homens e mulheres, e, na verdade, só tem 7 mil. E nós convidamos, deputado Carlos Vão, para encerrar por hoje, nós convidamos o secretário de Segurança, o midiático coronel, que agora se recusa até a usar a farda, usa uns ternos sofisticados. Eu sou secretário de Segurança, vou ser candidato a deputado federal. Eu vou enganar os bestas dos capixaba da mesma forma que o Rodney Miranda enganou. Eu vou usar, ele fala, eu vou usar a mesma estratégia para enganar os otários. Mas capixaba não é otário, coronel Ramalho. O povo capixaba não é otário. Nós vamos estar o tempo todo aqui desmascarando, que não tem nada de segurança pública, ao não ser um mascaramento como esse que foi feito tragicamente pelo governador, dizendo que mais 94 viaturas estariam sendo empregadas com o emprego da tecnologia do Elon Musk. Viaturas sem motorista, só através do Elon Musk. Obrigado, presidente. Com a palavra, o último orador, o deputado Luiz Durão. Senhor presidente Daripagum, Senhoras e senhores deputados, cidadãos capixabas e imprensa do nosso Estado. Membros da Comissão de Segurança desta Casa de Leis visitaram, nesta segunda-feira, o Centro de Inteligência da Defesa Civil, SIDEC, uma importante ferramenta na governança e gestão de riscos e desastres naturais, que realiza com extrema eficiência, 24 horas por dia, todos os dias da semana, o monitoramento de fenômenos climáticos e de outros desastres. Na qualidade de presidente da Comissão de Segurança desse poder, fiquei muito feliz pelo que pude observar na primeira visita ao novo Centro de Inteligência, localizado em um prédio anexo ao Quartel do Comandante do Corpo de Bombeiro Militar, na Enseada do Soar, em Vitória, tendo em vista ter constatado que a população capixaba será a maior beneficiada com a prestação de um serviço público moderno e eficiente, pois, com o SIDEC, o Espírito Santo aumenta a capacidade, a capacidade de prevenção e resposta a desastres com o uso de tecnologia de ponta, além de uma maior integração entre os órgãos do governo do Estado e prefeituras municipais. São 26 estações de trabalho que atuam em liderança situacional e monitoram dados relacionados às condições climáticas. Do Estado, essas informações são processadas imediatamente e aliadas ao conhecimentos operacionais. Formam a inteligência necessária ao gerenciamento dos riscos e desastres naturais. considerando o brilhante trabalho realizado pelo desenvolvimento do Espírito Santo. Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, parabenizar o Comandante-Geraldo Bombeiros Militares, Coronel Serqueira, o Coronel André, coordenador estadual da Defesa Civil, o Coronel Amaral e a todos os oficiais que acompanharam a visita. Tenho certeza da gratidão e do reconhecimento de todos os cidadãos deste Estado, agradecido aos bombeiros militares que trabalham diário e incansavelmente salvando vidas. Meu muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Durão. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio a pedido da deputada Janete de Sá. Ela pediu em nome da dona, para a dona Elzira Magnol Pimenta, que já o doutor Hércules já tinha pedido, a mãe do Davi, que eu acabei não anotando o nome. A deputada Janete está nos ouvindo? Deputada Janete? Deputada, antes eu queria fazer um pela ordem também. Deputada Janete? Deputado Gandini, V. Exª, você pode fazer pela ordem, enquanto o deputado Janete... É só uma solicitação. No expediente, foi lido dois projetos de minha autoria e foram apensados a outros. O 631, que trata de ciclo elétrico, foi apensado a um projeto totalmente... Não tem correlação, nem... Assim, não tem pertinência apensados. Eu queria solicitar aí esse desapensamento e também o 632, que fala de concessão, tomar de benefício social e saneamento, juntado com um de energia. Também não tem correlação. Vamos solicitar aí que a mesa diretora reavalie. Eu fiz fazendo essa solicitação de forma moral. São dois projetos de minha autoria. Muito obrigado. Deputado Gandini, fica registrado... E eu já pedi à Secretaria para analisar e amanhã a mesa dá uma resposta à V. Exª. Deputado Janete, V. Exª pediu um minuto de silêncio para a mãe do Davi e uma outra pessoa que eu acabei não registrando o nome. Se a V. Exª pudesse repetir... Deputado Janete, eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Obrigada, Dari. Os nomes... Você precisa dos nomes dos votos de pesar? É só a V. Exª falar aí que eu já vou fazer um minuto de silêncio. Por gentileza, só um minutinho. Andei, gente. Só um minutinho que estava aqui comigo. Na minha mesa. Da Dona Elzira, o deputado Hércules já pediu. Dona Elzira. O outro é o filho do Isaías. Só um minutinho. Um deles é... Em casa é o do Romário Costa Ramos. Seria só essa, deputada? Elzira Magnal Pimenta... Elzira já está registrado. E Jorgina Martim Estringuete, com dois T. Est-R-I-G-E-T-E-E. Ficou registrado. Fica registrado. Vamos fazer um minuto de silêncio em solicitação ao pedido da deputada Janete de Sá. Como é que tira da minha mesa e me põe doida aqui? Como é que vocês vão com o papel da minha mesa? Eles pediram. Pois é, esses viram aqui, eu gritava, não chegava aqui. E o homem pedindo aqui o nome. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda. Estão ficando doida. O áudio da senhora está ligado. 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 nesta mesma será a mesma presente data, exceto as matérias votadas e convido os senhores deputados e senhoras deputados para a próxima que será a sessão solene, hoje às 19 horas, em comemoração ao dia do dentista, conforme o requerimento da deputada Janete de Sá, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira, na tarde de hoje, 16 projetos de lei foram lidos no expediente e começam a tramitar. Entre eles, eu destaco a iniciativa do governo do Estado, que cria a Polícia Penal Estadual para atuar nos presídios capixabos. Para esse projeto, inclusive, foi pedido, foi feito um requerimento de tramitação em regime de urgência, o requerimento foi aprovado e, sendo assim, o projeto deve entrar na ordem do dia da pauta de votações ainda nesta semana. Mais informações sobre a sessão de hoje, você tem nas nossas redes sociais e, mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Assembleia, mais perto de você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.